Vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Se esfregando desse jeito, deixa a minha piroca ereta Vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Se esfregando desse jeito, deixa a minha piroca ereta A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Roça, 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 roça Faço piru, 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 piru dela Piru, 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 piru dela que ela gosta Vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Se esfregando desse jeito, deixa minha piroca ereta Vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Se esfregando desse jeito, deixa minha piroca ereta A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Roça, 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 roça Roça, 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 roça Faço piru, 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 piru nela Piru, 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 piru nela Que ela gosta Esse é o DJ Gazin, caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Volto Se inscreva no canal Se inscreva no canal